Olá pessoal, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Peristo aqui com mais um vídeo aqui pro canal E hoje galera, estamos aqui com uma gameplay de um jogo do Roblox que eu já trouxe aqui pro canal Que é chamado Map City, que é o mapa daqueles cachorrinhos, sabe? Toda vez que você entra no jogo, você renasce na pracinha do jogo, galera Aqui ó, a pracinha aqui ó Toda vez que você renasce na pracinha desse balanço aqui, galera Aqui ó, o Map City, aqui é a pracinha Tem um monte de jogador na pracinha, olha o tanto de jogador que tem na pracinha Tem vários jogadores Agora bora lá pra outro lugar, vamos na minha casa, galera, pra mostrar a minha casa pra vocês O que que tem uma mina pequenininha ali? Uma criança do Map City A Vandinha! O que é a Vandinha, gente? Agora bora lá pra mostrar pra vocês a minha casa A minha casa fica na grama abaixo Aqui, minha casa aqui, galera Tem um negócio de cartas, ó Essa aqui é a minha casa, vamos entrar Aqui, como vocês podem perceber, essa aqui é a minha casa Aqui é a cozinha Ali é um quarto, ó Tem até essa luz aqui, ó Essa aqui é a cozinha do Map City, que é a minha casa, galera Tem a geladeira aqui E essa aqui é a sala, ó Tem como até ligar, ó Olha lá, vários programas de TV Olha lá, galera A banana dançante Eu tô imitando a música dela, galera A banana do Roblox Tá, tem como até uma pia aqui também, né, galera Liga Ai, ai, ai Boizinho bom Tem até o Esse aqui é o banheiro, tá, galera Esse aqui é a sala Essa aqui é a cozinha Como nessa biblioteca Tem até um telefone que eu botei aqui, ó Tem como até dormir, ó Na minha casinha, ó Na minha casa do Map City Essa aqui é a minha casa Tem até na geladeira também tem umas comidas aqui, ó Se você quiser, ó Um copinho Tem até copinho aqui também Deixa eu ver o que tem mais aqui Peraí, deixa eu ver Picolé também, ó Picolé também é bom Picolé Deixa eu ver Sorvete Olha o sorvete O tamanho desse sorvete Galera, vamos assistir TV aqui Vamos lá Aqui tem vários programas de TV Gatinho Não, passa Aqui A banana dançante Olha, galera Os cachorrinhos ali Olha lá os gatos Aqui são vários gatinhos O cachorrinho O gato Spring Spring A banana Spring A banana A banana A banana A banana Tá aqui, né, galera Vamos lá Vamos voltar pra lá Pra fora Vamos voltar lá Pra fora Esse aqui é o bairro do Map City Galera, pra quem não sabe Tem várias casas aqui Esse aqui é o bairro das flores do Map City Esse aqui é o bairro das flores do Map City O que que é isso aqui? Sei lá Umas pá de latão Latão, né Isso aqui é o bairro do Map City É o bairro do Map City Vamos voltar lá pra pracinha Pracinha, galera Vamos voltar lá pra pracinha A pracinha ali A pracinha ali É bem ali O que acontece O que acontece, galera O que acontece, galera Que o que O que acontece, galera Que a pracinha atualizou O Map City atualizou A pracinha tem muitas pessoas Muitos jogadores Entrei Bom, nossa Tá de noite aqui na pracinha E como você pode saber A pracinha do Brookhaven Não, Brookhaven não É Map City Olha aqui Tem uns balão aqui Se vocês quiserem brincar Olha um dano de balão Vou lá pra cima Vai lá, balão O que é isso? Um menino alto aqui Andando aqui Galera Galera Vocês podem perceber Que isso aqui Não Como vocês podem perceber Galera Esse E como vocês podem perceber Galera Esse aqui é o pescador De Map City, galera Olha o tamanho Dessa pracinha Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Esperamos que vocês tenham gostado E tchau Eu participei do vídeo E aí E aí E aí Tchau Tchau